Anatomia do rúmen Os ruminantes são animais herbívoros que possuem o estômago dividido em 4 compartimentos, sendo eles o rúmen, o retículo e o omaso, formando os pré-estômagos e o abomaso. Essa divisão é muito importante porque permite o melhor aproveitamento da celulose. Desenvolvimento embrionário dos estômagos Os pré-estômagos começam a se formar nas fases iniciais do desenvolvimento embrionário. O tubo de gestor consiste em várias partes, incluindo o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Nos animais poligástricos, que são os ruminantes que a gente está falando, a partir desse tubo formam-se os diferentes compartimentos estomacais, que é o rúmen, o retículo, o omaso e o abomaso, os quais se torcem e ocupam o antímero esquerdo do abdômen do animal. Esse desenvolvimento dos pré-estômagos continua mesmo após o nascimento do animal. E durante os primeiros meses de vida, os pré-estômagos vão se desenvolvendo e amadurecendo para permitir uma digestão eficiente dos alimentos fibrosos, que fazem parte da dieta dos bovinos. No feto bovino, nós conseguimos avaliar, sim, o rúmen, retículo, omaso e abomaso. Sistema de gestório em bezerros Na amamentação, há ativação de um reflexo nervoso que estimula a contração da musculatura presente na parede esofágica, formando a partir desta contratura um tubo, conhecido como goteira esofágica. Durante a amamentação, uma pressão negativa cria um vácuo, formando o suco rúmino reticular, permitindo que o leite passe, desviando o fluxo para o suco omasal, indo diretamente para o abomaso. Pela maior dependência do abomaso nos filhotes ruminantes, essa câmara é mais desenvolvida e maior que as demais, como rumen, retículo e omaso. Sem a formação da goteira esofágica, o leite cairia nas demais câmaras, ocasionando, assim, problemas metabólicos. Localização do rumen O rumen é lateralmente comprido e estende-se do cardia, que se encontra próximo do sétimo espaço intercostal, até a entrada pélvica dos bovinos. Os limites do rumen são cranialmente, com o músculo diafragma, teto dorso da coluna torácica e lombar, assoalho da cavidade abdominal, parede lateral esquerda do tórax, a partir da oitava costela e do abdômen, e o limite lateral direito, são com as vísceras abdominais. Anatomia do rumen No rumen, existem espaços identificados como o átrio do rumen e os sacos, que é o saco dorsal, saco ventral, saco cego, caldo dorsal, e saco cego, caldo ventral. Essas divisões, elas ocorrem por causa dos pilares ruminais, que são espessamentos da camada muscular, que são projetados para a luz do órgão, formando os sulcos observados externamente. Os nomes dos sulcos, eles seguem a mesma nominação dos pilares. Nas peças anatômicas, nós temos o rumen e o retículo, todos com suas devidas demarcações a partir dos pilares e os seus sacos, formando assim as divisões do rumen. Na imagem, nós temos o retículo e o rumen. Sulco cranial, sulco longitudinal. Sulco acessório, sulco caudal. Saco dorsal, saco ventral do rumen. Saco cego, caldo dorsal, e saco cego, caldo ventral. Sulco coronário ventral, sulco coronário dorsal. Átrio do rumen. Já observando numa vista lateral direita, nós temos uma maior demarcação do átrio do rumen, próximo ao retículo e o esôfago. Saco ventral do rumen. Saco dorsal do rumen. Saco cego, caldo dorsal. Saco cego, caldo ventral. Em relação aos sulcos, nós temos sulco longitudinal, formando o sulco caudal. Em seguida, nós temos o sulco acessório. analisando internamente o rumen, nós vemos o esôfago e o retículo numa vista direita. Próximo ao esôfago, nós temos o pilar longitudinal esquerdo e pilar longitudinal direito. Acima dele, o pilar acessório direito. Depois, pilar coronário dorsal e pilar coronário ventral. Como produto da fermentação ruminal através da microbiota, nós temos os ácidos graxos voláteis, sendo eles o acético, o propiônico e o butírico. Os ácidos graxos são a principal molécula energética utilizada pelos bovinos, sendo eles absorvidos pelas papilas do retículo e do rumen. À esquerda, nós temos as papilas do retículo e à direita, as papilas do rumen. O desenvolvimento dessas papilas é estimulado principalmente pelo ácido graxo butírico. As papilas, elas fazem com que aumente a superfície de contato para que tenha uma maior absorção dos ácidos graxos no rumen e no retículo. Cirurgia para cânula. A técnica para cânula é essencial nos estudos de fisiologia e metabolismo ruminal. É feita uma incisão no centro da fossa paralombar esquerda, circular da pele de aproximadamente 12 centímetros de diâmetro. Logo a seguir, faz-se a incisão nos músculos oblíquo externo, interno e transverso do abdômen, alcançando assim o peritone parietal, permitindo acesso ao saco dorsal do rumen. Após essa abertura do rumen, é implantada então uma cânula na fístula com o objetivo de acessar o interior do órgão. Movimento ruminal. Neste vídeo, podemos observar o movimento ruminal, que se dá através da contração das musculaturas do abdômen e do rumen. O movimento ruminal é importante para que haja uma melhor degradação das fibras ingerida pelo animal. Avaliação do bolo alimentar. Neste vídeo, podemos observar os diferentes tamanhos de partículas encontradas no bolo alimentar, que precisa estar úmido, onde podemos encontrar também um líquido ruminal repleto de micro-organismos responsáveis pela degradação dos alimentos ingeridos. Nesse primeiro vídeo, temos o animal fazendo o processo de apreensão do capim com a língua e, no segundo vídeo, o animal em processo de ruminação através da regurgitação. A regurgitação do alimento para a remastigação no processo de ruminação requer a coordenação dos movimentos do estômago e esôfago com os da parede torácica e o da faringe. Nesse primeiro vídeo, temos o animal fazendo o processo de apreensão do capim com a língua microbiota ruminal. Para avaliação da microbiota, foi necessário coletar líquido ruminal e analisá-lo em microscópio. A microbiota ruminal é composta por bactérias, fungos e protozoários, que são, assim, responsáveis pela digestão dos alimentos ingeridos pelos bovinos. e aí E aí